BR, BR 376, no mosteiro da ressurreição, é aí próximo ao mosteiro da ressurreição. Olha o trem, olha o trem, olha o trem minha gente, olha o trem, vai o trem! Está passando o trem, o trem das 11, sabe a música do trem? Sim, e agora a mulher tem outras coisas, minha mãe não chega enquanto, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, sou filho único, tenho minha casa pra morar, se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas, só amanhã, de manhã. E além disso, é assim, é assim que canta essa música, beleza? Eu não me lembro o nome desse, mas se eu não me engano é Doniã Barbosa? Não, não me lembro não, não é do meu tempo, mas eu cantei muito essa música. Quer dizer, não é do meu tempo não, é do meu tempo sim. É, é do meu tempo, né? É, minha gente, BR 376, BR 376, Ponta Grossa! É, estamos usando a cidade de Ponta Grossa aqui, então, BR 376, você está escrevendo BR 373 aí, tá errado, tá errado, de repente é a 373 também, né? De repente é 373 também, sei lá, cuidar aqui que o radarzinho é 60 por hora e daqui a pouco nós vamos sair, gente, pegar a BR 4, ah é, a 373 ela entra também, ela entra e depois ela fica BR 487, deve ser uma BR pra mim. Então, vamos ver ali logo mais, porque daqui a pouco nós vamos sair em sentido Prudentópolis. Pra quem não conhece, gente, Prudentópolis, nós vamos passar logo mais. É a cidade mais ucraniana que tem no Brasil, né? Tem mais ucranianos. A gente poderia seguir reto, sentido e barulhado, poderia sim, gente, tá? Sem problema nenhum, o melhor caminho até seria esse, é um pouquinho mais perto, tá? A diferença nem, quase 150 quilômetros mais perto. Só que a gente optou por esse outro caminho, pra gente pegar o nosso carregador e não ter problema, ele já pega direto na fábrica, aí já pega instruções, já pega com garantia, já pega com garantia, nota fiscal e tudo. E não passa na rua de atravessador, não, tá? O posto do Mali, tem vezes que quando a gente dorme, hein? É, várias vezes a gente já dorme. É Mali esse aqui também? É. Mali? Não, esse é do Mel. Esse é do Mel. Gente, eu vi Mali. Chega onde tu tirou esse malho aí. A minha memória hoje tá tudo tchutchu aí. Tá dando bug na memória, Davila. Muitos dias parados, então a memória tá dando bug aí. A memória ainda não voltou pro trabalho. Eu tenho que ligar o computador mais cedo. Pra aquecer, pô. Olha só, olha só. 75, tá 46. O caminhão tá 46, passou a 75 ali. Isso aí nem multa dá mais. Isso aí só tá marcando, mas nem dá. É o mesmo desse aqui, ó. Aí, ó. O posto do Mel. O posto do Mali. Deu bug. Deu bug. Olha, eu podia ter vindo a dormir aqui, ó. Vem. Nós dormimos na empresa, que é banheiro, banho. O vantagem de dormir numa empresa assim, gente, é que você tá seguro, né? Tem câmaras de vigilância, tem o senhor ali que cuida da empresa, qualquer coisa ele tá na empresa. Então é muito tranquilo. Deixaram banheiro aberto pra gente. E hoje, às 5 horas da manhã, ele já tava de volta lá. É cedinho, é tal lado? É. Ah, tinha até café da manhã. Se a gente quisesse ter tomado café da manhã, eu queria ter tomado café da manhã também. Agora, gente, nós vamos pegar aqui, ó, sentido. Limituba, Ipiranga e Paraguava. Deixa eu ver como é que é. Portinheira segue reto. E nós vamos pegar aqui mais aí na nossa esquerda. Portinheira seria pra ir por Londrina. Londrina, por Maringá, aquela região lá. E a gente vai seguindo por aqui. Acho que essa pista vai também. Vai, não. Não. Assim. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Temos que entrar logo. Esse é o nosso caminho. Aí, ó. Guarapuava faz de Iguaçu. Então, nós vamos daqui até Cascavel. Do Cascavel a gente pega pra Toledo. Vamos ver como é que tá a rodovia, já que não tem pedágio. Vamos ver como é que tá a rodovia. Vamos ver como é que tá a rodovia. Olha, gente. O que nós andamos ainda está bem conservado. Não tá uma rodovia assim. Eu acho que alguém morreu. Não, é isso. Não, tá dormindo. É, alguém dormindo ali. Você tá doido? E o travesseiro? Tudo ali. É, alguém dormindo ali, ó. Botar o travesseiro, botar tudo. Se cobrir e tá dormindo ali. Não é morto não, gente. É dormindo. Ah, não. Você que tá morto, né? Ah, daí já teria mais gente aí. Ah, é. Estaria tão abandonado assim. Não. E alguém puxou uma lona pra se cobrir. Ah, tinha. Ele tá dormindo ali sozinho. Se tivesse morto, estaria mais gente ali, mais acompanhado. Ai. Ai, judiação. Olha a judiaria. Olha a judiaria. Feliz dele que ainda tem um travesseiro, tem um lugarzinho pra dormir. Botou uma lona por cima. E olha o tempo aí, gente, ó. Agora nublou bastante. Teu neblina agora. Neblina. E como eu tava dizendo, gente, ó. A rodovia não é lá uma rodovia pedagiada. Uma rodovia perfeita. Mas olha, não vi buracos na rodovia. Vi imperfeições. É isso aqui, ó. Vai perfeito. Né? A gente fala isso pelo tempo que não tem... Pelo tempo que não tem... Cobrança de pedágio. Cobrança de pedágio. Eu acho isso. Né? Já vai fazer o quê? Tem mais de um ano já? Sim. Né? Faz tempo. Já faz tempo que não tem cobrança de pedágio. Dizem que vai começar em setembro. Né? Agora o que diz que é a BR... 373. 373 e 473. Isso aqui, né? Que tava dizendo ali que era 473 também, né? Ficar 36 quilômetros nela. O quê? Diz aqui que vão ficar 36 quilômetros nela. Aí a gente vai... Ah, eu acho que depois deve continuar ainda. Tá, continuar nela. Mas talvez passe por uma cidade, alguma coisa, né? É, que é... Deve ser o trilho de Pudentópolis. Não, Pudentópolis é 80 quilômetros. É. Mas deve ter outra cidade antes. O horário... O horário não, é... Quilometragem prevista a 1.550... 1.550. 1.550 quilômetros. Até... Até a primeira entrega, tá? E depois mais um pouco. Mais um pouco grande. Mais uns 200. Por aí. Não me leva um pouco de quilômetro que é dentro. E vamos logo... É, eu tinha feito... Feito as contas que daria... 1.600 e pouco no total. Mas aí a gente resolveu vir por aqui. Aí vai dar mais uns 150 a mais. Então... 1.600... Entorno de 1.600 era, né? É, agora vai dar uns 150 a mais. Então... Então, pra aí... Pra você tirar uma ideia... Vai dar 1.550 mais 200... 1.750 no total. Pode ser. Gente, é a gente que escolheu ir por aqui, tá? Né? Sim. E a gente que quer fazer essa distância a mais pra ir comprar o que a gente quer comprar. Isso. Então é isso, minha gente. Olha aí, ó. Festival das Malhas de Imituva. Logo, logo vai ter Festival das Malhas de Imituva. Beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E Deus nos acompanhe. E aí? E aí?